Ih, rapaz, eu já tô aqui ferido. Tô feridaço. Aqueles ceratossauros conseguiram me pegar desprevenido. Eles estão em volta aqui. São dois ceratossauros. Tem um ali, ó, e o outro ali atrás. Eles estão tentando me pegar. Eu tô no precipício aqui, então não dá pra descer. Senão ele já era. Mas os ceratossauros estão ali, ó. Tô tentando. Eita, nossa, tô com um desagramento. Eu devia deitar, mas se eu deitar vai ser muito ruim. Muito ruim mesmo. O giro do ceratossauro é muito violento. Ó, tá vindo, tá vindo. E a pôr outra ali também. Ai, ai, ai. Eles estão tentando, ó. Tá vindo a fêmea. Vai, vai, papai. Derrota eles. É só uma mordida do nosso pai monstro aqui e já era. Já deita um. O problema é que eles são muito rápidos. Eu vou ficar parado, então. Vai ser melhor. Estou lascado. Ó, aquele ali tá de olho, ó. O outro ameaçou já. Deu um gritinho. Ih, rapaz, tô tentando. Ih, rapaz. Eita, nossa. Eu vou ficar parado aqui porque é melhor. Olha só. Ih, tentou e voltou. Ih, rapaz, socorro. Vou dar uma mordida. Ah, quase. Eu não posso me movimentar muito porque eu já tomei várias mordidas já. Não posso arriscar. Ih, eu tô quase caindo. Tem que cuidar pra não resbalar também. Não me diga. Eu não sei se eu consigo derrotar um deles. Eu acho que sim, na real. Mas não vale arriscar. Aí, ó. O sangramento parou. Perfeito. Beleza. Tô de boa. Ó, tá chegando, tá chegando. Toma, mordi. Consegui acertar. Aí, vou pegar, vou pegar. Vai, pai. Isso aí, consegue. Vou pegar esse aqui, ó. Ah, não, 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 não. Ah, valeu, valeu. Hoje é que ele tá socorro. Muito bom. Mas tô tentando, tô tentando. Vocês podem ter me pego desprevindo, mas agora já era. Toma, mordi. Aí. Tá feridaça aquele ali. Eu acho que ele vai cair. Ih, cadê o nosso pai? Ah. Toma, mordi. Consegui morder. Agora, vou pegar. Ah, não dá pra correr. Ele é muito rápido. Não dá pra ir atrás. Ih, rapaz, socorro. So- Ah. Aquele ali tá tentando. Ó, vou tentar atrair ele. Aí eu vou dar uma mordida e derrotar, talvez. Vamos ver. Ele tá bem ferido. Acho que uma mordida ou duas a gente consegue derrubar ele, pelo menos. Pera aí. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Toma. Boa, isso aí. Foge. Foge, vai embora. Aí ele já derrotou teu companheiro. Saia daqui. Caraca, olha que medroso. Só porque a gente derrotou aqui o companheiro dele de primeira, ele saiu correndo. Pegar desprevenido vocês podem. Agora, quando vai peitar, não peita. É, capaz, eles estavam tentando, galera. Eles tentaram. Vamos valorizar. Pelo menos eles ter tentado nos atacar. Foi uma loucura, mas tudo bem. Bom, nosso pai aqui tá devorando a carcaça do ceratossauro, perfeito. Eu já vou comer. Pronto. Pelo menos o sangramento já passou. Foi rápido até. Caraca. Mas eu tô bem machucado. Eles poderiam ter conseguido. Se tivesse sido mais cauteloso em alguns momentos. Pronto. Agora eu como aqui. Recuperamos um pouco. Aí, ó. E tá quase entrando em decomposição a carcaça. Eita. Então tá, né? Vamos ficar do lado do nosso pai aqui. E pronto. Descansando. Bem de boa. Agora nosso objetivo é o seguinte. Eu vou tentar ir em direção ao lago que tem pra cá. É aqui perto. Vamos tentar nos estabelecer. Não sei. Eu não sei qual é o objetivo do nosso pai, na real. Eu acho que ele tá tentando encontrar uma parceira. Não sei. Pode ser, né? Enquanto isso, a gente... Pode tentar caçar também depois no meio do caminho. Porque até lá a gente pode ficar com fome. Não sei. Vamos pensar, né? Ó, tá passando aqui, ó, um drill. Foi embora. Beleza. Vamos descansar, então? Só ele não grita, pai. Não grita. Vai chamar a atenção dos bichos. Tudo bem que a gente é T-Rex, mas... Né? Sabe como é que é? Tem uns meio malucos aí, tipo esses ceratos. Realmente. Eu acho que o nosso pai vai terminar de comer a carcaça agora. Vamos ver. Terminou mesmo? Virou a carcacinha. Eu já nem consigo comer, ó. Tô tentando aqui e já era. Bom, vamos ter que deixar aqui, né? Pros... O que que foi? Ó! Tem um estegossauro ali comendo. Mas a gente não precisa atacar ele porque a gente não tá com fome. E como eu falei, a gente vai tentar achar alguma coisa no meio do caminho ou lá. Porque é melhor, né? Já que a gente vai se estabelecer lá. Então vamos deixar aquele estegossaurinho ali de boa. O que que foi? Nosso pai decidiu agora ter uma dieta vegetariana. Tá comendo aqui a planta. Biscoço, mas gostoso. Muito bom. E ó, pô! Que coisa ali? Tem um bichinho ali, ó. Tá correndo. O que que é aquilo, velho? Parece um giguinha. Ó! Calma, giguinha. Fica tranquilo. A gente também não vai te atacar. A gente agora dá paz. Nós estamos com fome. Não precisamos ficar agressivos. Bom, eu vou deixar aquela carcaça então pros herrera-sauros, austro-raptors. Esses dinossauros mais carniceiros. Tô indo, pai. Relaxa. Tô indo. Esses dinossauros mais carniceiros mesmo. Que não conseguem atacar ou caçar alguma coisa grande. Ou até de médio porte. Então eu vou deixar pra eles. A gente tá bem tranquilo agora. Barriga cheia. 100%. O giguinha tá subindo lá, ó. Tá indo pra montanha acima. Tchau, giguinha. Vou dar um grito pra ele daqui. Engraçado é que, tipo, eu tinha xingado o nosso pai aqui que ele deu o grito. Mas eu também dei um grito, né? Pra alertar todo mundo. Você não vale nada. Vambora, vambora. É só ir por aqui. Eita, nossa. Tá passando o Alstra correndo ali. E, rapaz. Tá chegando os carniceiros. Não podem sentir o cheiro de carcaça que já vem monte. Tá pra lá, bicho. Tá daqui. Tá indo pra lá mesmo. É, ele deve ter visto, né? Obviamente. Porque, no caso, o cheiro da carcaça é bem visível de longe. Fica com uma coloração avermelhada. Enfim. Vamos lá. Eu vou utilizar o faro também. Vamos lá. Boa, pai. Isso aí. Bem lembrado. A gente tem que saber pra onde a gente tá indo. Não dá pra ir reto, simplesmente. Lá, tô vendo aqui já. É um lagão? Eu acho que é. É o lag que a gente procura. Não é tão longe assim. Eu achei que seria mais. Eu achei até que a nossa comida teria que ser reabastecida. Mas, no final das contas, eu acho que não. Não é longe, longe. Aliás, a gente já tá quase crescendo. Eu acho que a gente cresce daqui a pouco. Só esperar mais um pouquinho e a gente já fica grandão. Ficar com essa coloração também. Ah, lembrando que a gente é fêmea. Uma fêmea muito linda, aliás. A gente já está chegando aqui. Falta bem pouquinho. Eu também já vou crescer daqui a pouco, como eu falei antes. Bora pra cá. Peraí. Opa. Quase que eu entalei ali. Quase que o nosso pai entalou ali, ó. Bora. Aí, ó. Gente, tô chegando. Calma. Tô pertinho aqui. Tô atrás. Não precisa ficar... Precioso. Tá correndo. Eita. Tá indo. Tá indo. Aí. Finalmente chegamos. Muito bom. E não tem nada. Geralmente tem dinossauro aqui, mas... Pelo que eu tô vendo, tá vazio. Deve ser uns gritos do nosso pai que ele ficou dando no meio do caminho. Eu tinha xingado o nosso pai aqui que ele deu um grito. Mas eu também dei um grito, né? Pra alertar todo mundo. Certamente que sim. Aí. Agora a gente toma água um pouco. Depois come alguma coisinha. Será que tem algo em volta? Tipo um piscitaco até. Orodromeus. Já dá pra caçar eles. Eu também já vou crescer. Então... Né. Eu não sei se eu espero crescer um pouco antes de caçar. Ou já como agora. Acho que na real eu vou comer agora. Vamos ver se eu acho algo. Coisa pequena, pelo menos. Vou utilizar o sofá aqui pra procurar. Ver se tem algumas pegadas por aqui. O que foi, pai? Deu uma mordida ali. Ele tá com fome também, eu acho. Ih, rapaz. Que cara mais fomeado. Ele tinha comido toda a carcaça. Será que ele tá com fome ainda? Eita. Se bem que a gente andou um pouco, né? Tipo, não era tão longe. Mas mesmo assim, vocês viram que desceu um pouquinho da minha fome. Tudo bem que eu sou filhote. Desce mais rápido. Mas... Vocês sabem como é que é. Alguns momentos depois. É. Infelizmente a gente teve um azarzinho agora. Mas não tem problema. Vamos crescer então. Vamos deitar aqui. Nosso pai, ele tá deixando a gente pra trás. Bom trabalho. Isso aí, pai. Me deixou pra trás pros predadores. Já fui atacado antes por seratossauros. Bom trabalho. Eu já cresci aqui, como vocês podem ver. Tivemos que seguir o rio um pouco. Porque não tinha nada lá embaixo. Vocês viram? Até que tava um deserto sinistro. E a gente conseguiu localizar um dinossauro. Na verdade, não foi bem uma sorte. Porque ele ficou gritando. E aí a gente conseguiu localizar. Tô indo, pai. Relaxa. É que ele tá me sinalizando. Porque se eu ficar muito ali perto da água. O xantungossauro que a gente viu ali em cima. Vai acabar vendo a gente. Ó. Ele gritou de novo. Ele tá gritando toda hora. Isso é um grande problema pra vocês herbívoros. Não gritem toda hora. Assim fica bem fácil de localizar vocês. Ó. Ali tá ele, eu acho. Ali, ó. Olha ele lá. Tá vendo? Tá passando ali, ó. Tá descendo e correndo agora. Vamos aproveitar que ele não viu. Pelo menos eu acho que não. Tô indo, pai. Relaxa. Tô indo, tô indo. Tô correndo. Eu não posso gastar porque senão depois vai ficar ruim pra gente lutar contra o xantungo. Cansado, né? Você sabe como é que é. É capaz de tomar um pisão e já era. Xantunga ainda. Xantunga é sinistro. Imagina, não sei se nosso pai dá conta. Eu espero que ele não seja o adulto. Mas eu acho que sim. Pra andar sozinho aí, né? Deve ser. Bom, enfim. Vamos seguir reto. Corre atrás, corre atrás. Vamos lá. E pelo que parece não é adulto. Olha só. Pelo menos eu acho que não. Não, não. É adulto sim. Ah. E beleza. Uma travessagem. Eu tô ficando cansado. Não, ele quer lutar. Eu também. Ele viu que não ia fugir, né? Mordeu. Aí. Já era. Eu vou tentar finalizar ele. Agora que ele tá com a perna quebrada. É meu. Toma. Desmordido. Tentou dar uma cabeçada e errou ainda. Oh. Aê. Boa. Muito bom. Depois de um tempo, a gente conseguiu localizar aqui uma presa. Pelo menos não foi difícil caçá-lo. Cara, foi bem fácil até. Na verdade, eu não sei. Eu acho que não é adulto, não. Parece que é, mas eu acho que não, na real. Ah, enfim. Pelo menos a gente tem comida. Oh, pai. Deixa eu comer. Sai daí. Deixa eu comer aqui, ó. Aí, agora sim. Perfeito. Finalmente. Muito bom. Enfim, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Nós viramos aqui, então, uma fêmea adulta, linda. Agora, infelizmente, não encontramos um parceiro, uma parceira, né, para o nosso pai, mas não tem problema. A gente vive aqui uma vida nômade. Uma vida de procura. E também, daqui a pouquinho, eu vou ter que me separar dele, até, porque como eu já estou grande, eu tenho que seguir a minha vida. Enfim, então é isso. Muito obrigado a todos. Valeu por terem assistido. Até mais e... Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí